A CIDADE NO BRASIL Então? Temos uma condição. Mesmo que não seja admissível em tribunal, nenhuma polícia pode ignorar isto. Agora ela vai ter de investigar. Estás a falar a sério? Sim. Pelo simples, eu não envio o teu áudio. Isto é de perfeita de profissão, mas eu não posso correr o risco de lhe a perder. Vê lá. Já recebi. Então ouve só esta parte. Tenho, sim. Até há uma testemunha que me viu a receber dinheiro seu, o Teodoro. E também sei que matou o marido da cozinheira, o Jorge. Podes saber, mas... Lá está. Não tens forma de provar que eu matei aquele bíbado? Tenho provas que o colocam no local e na hora do crime. E ali o meu vai poder confirmar. Isto é uma incompetência. Devia ter matado aqueles dois. Precisamos de mostrar isto à polícia. Este gajo vai apodrecer na prisão. Não tens a certeza que queres fazer isto? Isto é o meu tom de travão, mas te vais, porque vais ficar nas mãos da culpa do centro. Não, não vale a pena. Mas eu devia ter feito isto antes. O que é isto? Para o carro. Passa. Vai. É uma mulher. Será que está a ferir? Vai. Liberi a ferir, Tomu. Lava. Ah, followe. Ah, Вы? T Việt история? Certo. Aconte a ferir. Ah uma mãe seria? Não, não tô! Ah, Hawaii...